Duas pessoas morreram e várias ficaram feridas num ataque com faca numa ponte em Londres. O lugar é um dos principais pontos turísticos da cidade. O suspeito, identificado como Usman Khan, de 28 anos, foi morto pela polícia. Ele morava na Inglaterra e já havia sido preso por terrorismo. Este vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que policiais retiram as pessoas de cima do suspeito. Ele havia sido desarmado pelos civis. Um dos policiais dispara contra o suposto autor do ataque, que na imagem está deitado no chão. Ele morreu. A ação da polícia é investigada pelas autoridades, conforme determina a lei. O prefeito de Londres agradeceu o ato de bravura dos cidadãos, que arriscaram a própria segurança durante o ataque terrorista. E pediu que a população permaneça vigilante. Diversas pessoas que estavam próximas ao local do atentado se refugiaram em prédios e comércios. Como havia relatos de que o suspeito estava usando um colete-bomba, a ponte de Londres foi isolada. Mas a polícia informou que o equipamento era falso. O atentado acontece quase um mês após o governo britânico rebaixar de grave para substancial a ameaça terrorista que o país enfrenta. É o nível mais baixo nos últimos cinco anos. Mas ainda significa que um ataque pode acontecer. Obrigado. Obrigado.